E é daqui que daqui a pouco vai sair o super drink. Quanto mais transparente, mais antigo o gelo é. Olha como esse aqui tá compacto. Obrigado. Todo isso, saúde em português. Saúde. Saúde. Gracias. O nosso programa fala muito sobre experiência, né? Porque viajar, comer é uma experiência de vida. E ele tava contando pra gente que esse gelo tem 8 mil anos. Então a gente tá aqui tomando um pisco de um gelo que veio do Glaciar Grey.